Eu estou muito feliz por poder, de alguma maneira, estar colaborando com o seu projeto que você já anunciava na campanha, que você tinha o sonho de fazer de Laranjeiras uma referência, inclusive, em mobilidade urbana, em pavimentação, e acredito que a gente vai conseguir zerar a falta de asfalto na cidade com esses recursos. Você tem se dedicado muito a isso. Quero parabenizar a sua equipe da Prefeitura pela velocidade que faz os projetos. Você faz um encaminhamento muito rápido, isso demonstra que a sua equipe é uma equipe muito capaz e, claro, o apoio dos vereadores. Os vereadores são fundamentais para poder ajudar a aprovar os projetos para que a Secretaria, o qual eu estava até poucos dias atrás liberando o recurso para o Prefeito Humberto Silva, pudesse dar agilidade. Então eu fico muito feliz, dou os parabéns, estou feliz de estar aqui no mês do aniversário da cidade, mas de uma maneira muito especial, dou os parabéns a todos aqueles que construíram essa cidade. Os colonizadores, as pessoas que vieram aqui desbravar a cidade e transformaram Laranjeiras nessa cidade importante para toda a região.